ONU cobra a ação mais efetiva contra a emissão de poluentes na atmosfera. Reportagem de Leonardo Martins. Os acordos globais que visam reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera não são suficientes para evitar um desastre climático. Essa é a conclusão do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em um novo relatório lançado pela ONU nesta terça-feira. O estudo aponta que a emissão de gases causadores do efeito estufa precisa diminuir mais 7% ao ano no período entre 2020 e 2030. Com isso, seria possível limitar o aumento na temperatura média global a 1,5 graus Celsius. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, temperaturas mais altas que 1,5 graus Celsius aumentam a frequência e intensidade de eventos climáticos como as ondas de calor e tempestades. Kátia Simenova, responsável pelo levantamento de dados do relatório, afirmou que uma mudança de postura global não vai acontecer apenas com ações governamentais. Para ela, essa mudança só vai existir com o engajamento de todos os setores da sociedade. Em um evento em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ressaltou os esforços do Brasil no combate ao aquecimento global. O ministro não chegou a comentar o relatório da ONU, mas disse que 45% da matriz elétrica brasileira é proveniente de fontes limpas, enquanto a média mundial é de 14%. Com esse cenário, Albuquerque afirmou que o Brasil segue alinhado aos compromissos estabelecidos pelo Acordo de Paris. Feita a harmonia com o compromisso brasileiro firmado por meio do Acordo de Paris, no qual o país se comprometeu a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025, e em 43% até 2030, comparando-se com as emissões de 2005. Porém, ainda segundo a ONU, mesmo que todas as metas do Acordo de Paris sejam alcançadas pelos países integrantes, o mundo caminha para um aumento na temperatura global. Ela chegaria a 3,2 graus Celsius, o que traria uma série de impactos climáticos.